A seleção brasileira tem um desfalque para a convocação que poderá ser divulgada nesta segunda-feira. O meio-campista Felipe Coutinho não foi relacionado para a partida do Aston Villa contra a equipe do Manchester United, e o seu treinador revelou que o jogador está lesionado e não poderá disputar a Copa do Mundo. O Naiemery, técnico de Coutinho no Villa, disse que o jogador não poderá mais atuar no ano de 2022, fazendo com que o jogador fique fora da disputa por uma vaga na equipe que irá representar o Brasil no Catar. Durante entrevista coletiva, o técnico espanhol, o Naiemery, disse que Coutinho não tem prazo de retorno aos gramados, que dificilmente estará apto para participar da Copa do Mundo. Coutinho está machucado. Não sei por quanto tempo será, mas hoje ele não pode estar conosco e não jogará até depois da parada, para a Copa do Mundo. É uma lesão muscular, disse o treinador durante entrevista coletiva. Coutinho se machucou há poucos dias do início do Mundial, e não vem tendo bom momento na atual temporada, virando até reserva na equipe indonesa. O meio campista fazia parte da pré-lista de convocados do técnico Tite e sonhava com a chance de disputar a Copa do Mundo no Catar.